Então olha só, o pessoal fala né, o ultrassom é o estetoscópio do futuro. Eu concordo, na verdade é o estetoscópio do presente já né, o uso da ultrassonografia é muito interessante. Fala meus amigos e minhas amigas, vamos ver aqui um vídeo sobre o uso da ultrassonografia pra você diagnosticar algumas patologias, certo? A gente vai ver aqui o protocolo do FAST, que são algumas incidências na verdade pra você encontrar fluidos abdominais, pra você fazer uma triagem ali né, se há extravasamento de líquido livre no abdômen após um trauma, pra você fazer toda uma visão ultrassonográfica aqui da região do abdômen do paciente, pra você suspeitar ou pra você diagnosticar de alguma lesão aqui em órgãos tá? Lembrando que aqui a nossa imagem está invertida, certo? Esse aqui não é o lado esquerdo do paciente, esse aqui é o lado direito. Então o que é que ele está fazendo aqui ó? Ele está aqui olhando o recesso de Morrison, é o recesso de Morrison, é onde fica aqui entre o rim, você já está vendo o rim aqui e o fígado, certo? Agora ele foi pro outro lado, esse aqui é o lado esquerdo do paciente, tá? Não é o lado direito, aqui é o baço e eles procuram líquido livre aqui neste recesso, certo? Não há líquido livre porque o paciente não teve trauma. Mas caso aconteça de você ver aqui no espaço de Morrison né, entre o fígado e o rim direito, existe aqui a possibilidade de acumular líquido. Se for um trauma abdominal né, você sabe já que é a alta chance de ser sangue, isso na maioria das vezes indica uma abordagem cirúrgica. Examinar o abdômen pessoal numa situação de trauma é muito difícil, porque às vezes o paciente teve um trauma, não deu tempo ainda de fazer irritação peritonial né, para que ele comece a ter dor, para que ele comece a ter defesa aqui do peritônio né, descompressão positiva, descompressão brusca positiva. E durante esse período você consegue ver dentro do abdômen do paciente através da ultrassonografia. Foi uma descoberta aí super vantajosa. Antigamente o pessoal fazia lavado peritonial né, era muito mais invasivo, tinha que fazer uma incisão aqui na região paraumbilical ali do paciente, e com a ultrassonografia essa prática foi diminuindo cada vez mais. Infelizmente não é em todo lugar que tem a ultrassonografia. Olhando aqui ó, revisando né, do lado esquerdo do paciente, ele está olhando o baço e aí ó, não tem nenhum tipo de fluido acumulado aqui. Caso ele tivesse encontrado né, fluido aqui nessa região, ele teria provavelmente indicado uma cirurgia aqui né, uma abordagem cirúrgica porque muito provavelmente seria sangue livre na cavidade abdominal, junto de uma história clínica de trauma tá pessoal. Finalmente ó, ele está olhando aqui na região pélvica, aqui a bexiga do paciente, e também sem líquido livre nessa região aqui que ele colocou acima né, da bexiga, não existe líquido livre nessa região. Também aqui na próstata do paciente, sem líquido livre. Agora ele vai dar uma olhada no pericárdio, trocou o probe, aqui ó, já viu como se fosse aqui a extremidade do coração, você vê melhor agora o coração né, o pericárdio. O objetivo dessa incidência aqui pessoal, é você ver algum tipo de derrame pleural certo, se você está desconfiando aí de um tamponamento cardíaco né, você consegue fazer essa diferenciação com a ultrassonografia de uma maneira rápida, e você consegue atuar fazendo uma função de marfã ou fazendo outra conduta tá. Aqui lembrando é o lado esquerdo do paciente, tá certo. Mais uma vez ele está vendo aqui ó, a função cardíaca né, se o coração está se contraindo bem. Aqui você consegue fazer, na verdade ele está fazendo aqui um ecocardiograma tá, transtorácicos. Agora ele vai avaliar o pulmão do paciente, se existe pneumotórax, se existe derrame pleural, ele deu uma aumentada aqui, e vai avaliar o deslizamento né, o lung sliding aqui ó, dá pra ver que o paciente quando respira né, existe esse deslizamento aqui das pleuras, isso é muito positivo porque mostra que não há pneumotórax, fazer dos dois lados né, pra avaliar os dois pulmões, descartando o pneumotórax, em uma situação de trauma, e aí o vídeo acabou. Ainda há algumas incidências, pra você ver se existe aí derrame pleural tá pessoal, é muito importante que você faça. Então olha só, o pessoal fala né, o ultrassom é o estetoscópio do futuro, eu concordo, na verdade é o estetoscópio do presente já né, o uso da ultrassonografia é muito interessante, você consegue avaliar ali o paciente, de uma forma muito mais detalhada, é como se você conseguisse ver através do paciente, eu sou um ferrenho defensor do exame clínico, certo pessoal? A minha escola e a forma que eu trabalho, sempre foi muito positiva, priorizando a análise clínica do paciente, a história clínica, o que é que aconteceu né, o que o paciente está referindo, e junto disso, o exame físico, você fazer um bom exame físico pulmonar, você fazer um bom exame físico abdominal, e infelizmente em situações de trauma, você precisa abrir mão, você precisa lançar mão, de exames complementares, então dependendo do tipo de trauma, você tem que solicitar ali, uma tomografia para avaliar né, exames mais complexos, às vezes, se você está com muita dúvida, se o paciente tem um derrame pleural ali, ou se ele tem um pneumotórax, uma radiografia de tórax, se bem que você consegue fazer essa diferenciação, no exame físico, através da percussão, o pneumotórax tem uma percussão mais timpânica, e o hemotórax, ou qualquer outro derrame pleural, é uma percussão mais maciça, só que, se você tem a sua disposição, a ultrassonografia, você tem um extremo aliado, ali para você fazer diagnósticos, e condutas muito mais rápidas, do seu paciente, então você junta, uma boa história clínica, você junta um ótimo exame físico, para você diagnosticar algumas patologias, que você já consegue, através dessas duas entidades aí, e aí você acrescenta, esse terceiro elemento, que é a ultrassonografia, você vira ali um super médico, você consegue diagnosticar, muito rápido, qualquer lesão ali, de algum órgão sólido, alguma víscera, seja fígado, baço, seja se existe líquido livre, ali na cavidade abdominal, você consegue diagnosticar, pneumotórax, você consegue diagnosticar, derrames pleurais ali, pode ser um hemotórax, você consegue diagnosticar, tamponamento cardíaco, então olha só o leque, de possibilidades, que você abre, com o uso da ultrassonografia, cada vez mais, é um aparelho, que está sendo implementado, nos hospitais, existem colegas, que adquirem, o seu próprio ultrassom, para ajudar, para dar mais segurança, no trabalho deles, então eu acredito, que é um aparelho aí, que cada vez mais, ele vai ser mais requisitado, é super importante, que um bom médico, ele se capacite, no uso da ultrassonografia, eu acho bem interessante, porque é um aliado ali, que você tem, para dar mais rapidez, mais certeza diagnóstica, não deixar você, passar por diagnósticos, em branco, não comer bola, como o pessoal fala, e isso só tem, a beneficiar o paciente, então pessoal, fica essa lição, em relação a ultrassonografia, é um aparelho excelente, e que vai beneficiar, muito a medicina, já está beneficiando, se você quer, aprender mais comigo, se você gosta, dos meus comentários, quer ver os meus livros, os meus treinamentos, aqui em cima, tem o QR Code, para você acessar, o meu site, no primeiro link, da descrição, aqui também, e no primeiro comentário, também existe o meu site, um grande abraço, do seu amigo Thiago, e até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho